E aí, pessoal! Operação Brasileirão. Pode ser recuperação no Brasileirão? Pode ser também. Vamos falar sobre isso e sobre as sondagens em mais jogadores do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista pra gremista! Gente, mas antes, aqui na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra por mês com um investimento de 67 reais. Isso mesmo. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Operação Brasileirão. Recuperação no Brasileirão. Pode ser dito também. O Grêmio, e eu começo esse conteúdo exatamente com isso. Por quê? Porque nesta quarta-feira, às 13h55, o Grêmio viaja pra Recife. Na quinta-noite, o Grêmio joga com o esporte fora de casa e precisa vencer. Depois disso, o Grêmio, no sábado, vai a Cuiabá, quando no domingo à tarde, pega, em um estádio terrível, o Cuiabá, pra só segunda-feira voltar a Porto Alegre. Quando a gente chama de Operação Brasileirão, é assim como que o Grêmio está encarando. O Grêmio sai pra dois jogos e o plano é voltar com seis pontos e a recuperação no campeonato. Jogos que eu considero jogos complicados por serem fora de casa. Não pela força do adversário, mesmo sabendo que o esporte tem bons jogadores, jogadores experientes, mas nenhum deles joga o mesmo campeonato que o Grêmio joga. As duas equipes vão jogar pra não serem rebaixadas. E o Grêmio joga pra tentar algo grande, pra tentar buscar o título, pra jogar por uma vaga da Libertadores. Esse é o objetivo original. Time do Grêmio que tem, hoje, o DM praticamente vazio. Tem ainda o Alisson, tem o próprio Léo Gomes, mas a gente sabe que tem diminuído. Nem mesmo o Churin está no DM, o Grêmio tem todo o grupo à disposição. O Chapecó, por exemplo, também voltou a treinar, o Darlan já voltou, o Pedro Luca já voltou. Tá todo mundo à disposição. A expectativa, e nós vamos saber isso amanhã, pouco antes da viagem, quando o Grêmio, após o treinamento, vai divulgar a lista de relacionados. E a expectativa, obviamente, continua sendo. Hoje, por exemplo, todas as imagens do treino, eu acompanhei, por exemplo, nas imagens divulgadas pelo próprio Grêmio, a presença forte de Douglas Costa. Douglas Costa, que de alguma maneira foi citado pro jogo da última semana, o jogo contra o Atlético Paranaense, acabou não indo pro jogo. E agora, mais uma vez, a expectativa. Se estiver bem, tem que ir. Tem que ir. Douglas Costa faz a diferença. O Grêmio precisa pontual, o Grêmio precisa desses jogadores. O que que se tem de expectativa na equipe? A ideia, e aí a gente tem que colocar, é o mesmo time que jogou, que começou jogando a partida contra o Atlético Paranaense. Com Breno, Rafinha, Jeromel Kahneman, Cortez. O jogo é quinta-feira. Thiago Santos, Matheus Henrique, Jonathan Robert, Luiz Fernando. Por dentro, o Diego Souza e lá aberto o Ferreira. Seria essa a concepção, essa a ideia de time pra o jogo do Grêmio contra o Esporte. O jogo contra o Cuiabá é tido com muita preocupação. Porque o jogo será num estádio cujo gramado é uma várzea. Em razão da Copa América, onde o Cuiabá cedia os seus jogos, o Grêmio jogou lá pela Copa do Brasil no ano passado, não vai ser lá. Vai ser num estádio acanhado, com um gramado muito abaixo da exigência da Série A do Campeonato Brasileiro. E esse jogo mexe com a preocupação. O Grêmio, por isso, deve levar mais jogadores também. Mas esse jogo mexe, inclusive, com a estratégia do técnico Thiago Nunes. Não dá pra pedir saída de bola. Não dá pra pedir nesse gramado nada que não seja um pouco mais de pragmatismo. Bola no Diego tentando pressionar a bola. Brigando pela segunda bola. Jogo vivo em um gramado terrível. Essa é a realidade, mas isso é só no domingo. Antes nós temos quinta e nós temos que projetar. E a ideia de quinta-feira contra o esporte de Thiago Neves e André Balada. Não sei se é o André Balada. Dizem que não. Mas dizem também alguns que sim. Mas o André, que jogou por aqui, que fez sucesso. Eu, particularmente, acho que aqui foi mal, mas eu acho um bom jogador. Ele, com certeza, deve estar à disposição. Ele que é ídolo lá. Dito isso, a Operação Brasileirão, vamos para o segundo conteúdo desse vídeo. Que é a proposta ou as propostas por jogadores do Grêmio. Sondagens. O nome mais citado por alguns, seria empréstimo, mas citado, nesse momento é o nome de Tonhão. Que foi meio esquecido, né? Que foi meio esquecido no Grêmio. Perdeu espaço, perdeu espaço pro Juan, perdeu espaço pro Paulo Miranda. O Grêmio parece que trabalha um pouco pra ele dar uma evoluída em alguns pontos, sobretudo no campo físico. Mas o fato é que o Tonhão, neste momento, ele tá recebendo sondagens do futebol português. E ele pode, sim, ser negociado. Com as sondagens vindas de Portugal, nós chegamos ao quarto jogador do Grêmio nesta janela que já começa a enfrentar assédio da Europa. O Grêmio, como a gente já informou, o Wanderson, que recebeu sondagens fortes. O Grêmio conversou de maneira importante nisso. Tem o Juan, são cinco, na verdade. Tem o Juan, que também já recebeu, e teria recebido proposta do Grêmio negado. Tem o Ferreira, que a todo momento se sabe que é o grande risco de perder neste momento. E tem também, em cima do Ferreira, até um dado interessante da gente avaliar, porque em cima da questão do Ferreira, a gente precisa imaginar que a coisa é mais forte em razão da multa. E o outro que se falou desde ontem, se fala Ricardinho. Então o Grêmio teria Tonhão com sondagem de Portugal, Wanderson com sondagem da Inglaterra, Ruã com sondagens, inclusive, de times norte-americanos e também da Europa. Ferreira do leste europeu, Shakhtar. E Ricardinho da Itália, ou seja, os jovens do Grêmio, em evidência, mostrando também a força das categorias de base do Grêmio. São cinco jogadores com sondagens. Conta, em cima de algumas informações, que a ideia do Grêmio é não vender nenhum nessa janela, lembrando que o dinheiro ainda da venda de IPP não foi colocado sequer no orçamento. É um dinheiro que vai ser no próximo trimestre. Imagino eu, deva aparecer e deva colocar o Grêmio também com mais uma vez um superávit importante em cima do dinheiro do PP. Então o Grêmio tem cinco jogadores. O mais perigoso para se perder nesse momento e que teria repercussão no time principal é o Ferreira. O Tonhão, sinceramente, acho que tem grande chance, se confirmadas essas sondagens, do Grêmio liberar o Tonhão já a partir do dia 1º de julho. Eu não vejo o Tonhão hoje muito forte internamente, pelo contrário, a gente está vendo aí o Emanuel e o Heitor já ganhando mais espaço e não me surpreenderia nada se o Grêmio liberasse o Tonhão, que foi o nome citado hoje como sondagens lá do futebol português. Os outros, Wanderson, Juan, Ferreira, se não vier nada definitivo assim como o pagamento da multa e Ricardinho, acho que o Grêmio não libera e vai ficar com eles aí por um bom tempo para que eles tenham o resultado esportivo tão pedido pelo presidente Romildo. Ou seja, hoje o conteúdo da noite é Operação Brasileirão e as sondagens aos jovens tricolores. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Obrigado. 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 Obrigado.